Professor Renato Janine, qual a sua avaliação das propostas do presidente eleito Jair Bolsonaro para a área da educação? O que chama mais atenção nas propostas que fazem parte do programa do candidato agora vitorioso à presidência da República, Jair Bolsonaro, é a vagueza delas. E se somarmos a essas propostas que constam do seu programa, as medidas anunciadas por ele, por amigos dele, como por exemplo, dar importância ao criacionismo no ensino médio, a par da física, ou então utilizar o ensino à distância para o fundamental 1, que vale dizer alfabetizar crianças de 6 anos, a partir de 6 anos, 6 a 8 anos, que é a faixa etária da alfabetização, alfabetizá-las à distância, chama atenção nisso tudo, é que elas não têm consistência. Mais ainda, elas atestam um ponto comum que é um grande medo da educação. A educação aparece no programa do candidato vitorioso muito mais como ameaça do que como promessa. Tanto assim que o programa consiste em, supostamente, querer proteger as crianças do que eles chamam de ideologia de gênero, defender a escola sem partido, combater Paulo Freire. Todos eles, toda essa educação que procurou, então, promover uma igualdade do gênero, uma escola mais crítica, e finalmente desenvolver as ideias desse grande educador internacionalmente respeitado que é Paulo Freire, tudo isso é visto como uma ameaça. E isso é bastante espantoso, porque faz um contraste muito grande entre a maneira como a educação está aparecendo, no programa que vai ser aplicado no governo eleito pelo povo brasileiro pelos próximos anos, faz a educação aparecer como exatamente o contrário do que ela é vista no resto do mundo. Porque hoje, se há um ponto em que, sobretudo, os economistas insistem muito, é que o principal fator a considerar para o desenvolvimento econômico, se formos isolar um por um, é o da educação, é da qualificação da mão de obra. E a mão de obra, acrescentam outros, justamente no Brasil, ela padece uma falta de qualificação, que seria fruto também do fato de que a educação brasileira, nas últimas décadas, apesar dos avanços, conheceu, com universalização do ensino fundamental, ampliação de universidades e tudo mais, apesar disso, a nossa educação não aumentou a qualificação da mão de obra. Então, é muito preocupante que um novo governo, cuja prioridade, por um lado, é restabelecer a economia duramente afetada por anos de recessão e de pouco crescimento econômico, quando esse foi retomado, justamente esse crescimento da economia não tem, na proposta do novo governo, como um de seus pilares, a educação. Ao contrário, a educação parece algo a ser controlado. Vejam, por exemplo, a questão da escola sem partido. Ela faz pairar sobre os professores uma ameaça, ameaça de serem denunciados. Quando uma deputada eleita diz para gravarem as aulas e mandarem denúncias, o que, por sinal, está valendo contra essa deputada, já é um processo do Ministério Público, quando uma deputada propõe isso, o que ela está fazendo se não querer atemorizar os professores? O que é muito grave, porque a profissão de professor na educação básica, sobretudo na rede pública, já é uma profissão que não é bem remunerada, apesar dos esforços dos últimos anos, como o FUNDEF, depois o FUNDEB, a criação do piso nacional, não é bem remunerada, e o prestígio do professor, que já foi muito elevado décadas atrás, também viu-se questionar. Então, se além disso o professor vê pairar sobre ele ameaça de processos, perseguição, demissão, isso torna a carreira ainda menos atrativa. É uma proposta, nesses termos, insustentável. Se tentarem executá-la, só vai piorar a educação. Se houver alguma ideia para melhorar a educação, não será por essa proposta, será provavelmente pela recusa dessa proposta. Então, teremos que ver nos próximos anos, nos próximos meses, na verdade, como se define a sociedade brasileira em relação à implementação dessa proposta. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.